Fala tu, TT. O AXT é muito gostoso. Ele vai fazer a caipirinha de morango que horas? Tô esperando. Ó, a punk elevada na breca tá aí, ó. Sai do fake, punk! Esse aço ali tem cabelo ali, mano? Boneco? Tem, tem um cabelo ali outro. Parece que é... Caralho, cabelo de verdade botaram ali no bicho? Pô, é uma puta de um pentelhaço. Que coisa feia, cara. É a luz, eu acho, mano. Será? Acho que é a luz. Eu não lembro desse Aço ser zoado assim, não. Quando eu fui lá, ele era dajeitadinho. O Yasso... Mano, essas cores que o GSTV lançou... É um azul. Isso aí não tem chance de ter sido ele que escolheu, tá? Não, não, não. O tênis é dele. Não, 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 não. Botaram uma puta roupa de voa nele ali, velho. Não é, não é, não é, não é. Não, 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 não. Tu não pode tirar essa responsável... Puta cor de bosta, mano. Tu não pode... Tu não pode tirar a responsabilidade do drible do cara ser culpa de alguém lá da Riot. Se tem alguém recebendo pra vestir o cara assim, os caras são criminosos. Mas não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. Cara, claro que tem, cara. O cara pode usar a roupa lá do bagulho, mas cara, se tu é o inimigo da moda, não tem jeito, filho. É, mas se tu não sabe se arrumar, tu vai lá e... Tu vai lá e vai escolher a... É, ele vai achar que tá sendo bem vestido. Até sai o quadro dos padrões da moda aqui da galera. Aí eles já vão chegar lá na Riot como, ó. Já vão chegar mole. Os caras falaram que não tá legal. Não, e a sorte... A sorte é que a gente tá fazendo do LoL, porque os caras do Vavá é pior ainda, tá? Puta que maria, o Vavá é escracha também. Mano, na moral, o Vavá... Tem que fazer de todos, pô. O do Vavá parece que tu tá vendo, tipo, é um show do... Como é que é lá, cara? Do Black Eyed Peas. Do Black Eyed Peas. Tá ligado? Village People. Sei lá, velho. Os caras vêm tudo estranho. Um mundo de cowboy. Mano, é uns... Galera diferente, né? Valorant, jogo exótico. Figurino, mas maquiagem é da Riot. Eu me lembro que a maquiagem era da Riot. Figurino... Eu acho que... Mano, ó. Olha lá. Hoje a Rafa tá bem. Hoje eu gostei. Botou uma botoca. Tá ligado? É. E agora sim... Não inventou na cor. Tá ligado. Tá ligado. É um bagulho monocromáticozinho, pá. Gostei, gostei. Ah, tá. Tá parecendo atendente de loja de colchão com essa roupa aí, velho. Porra, mó estranho, mano. Falta o crachá ali, Dona Lúcia. Fera, é que um... Eu achei muito básico. A nossa singela homenagem... Cada um... Cada um, né, velho. Vou falar nada. Tá bom? E se você perdeu o lobby que aconteceu agora... Mano... Lá em Joinville, ela trabalha ali... Que foi isso, cara? O que foi isso? Sério? O que foi isso, cara? Mano... Cara, muito específico. Sério mesmo. Tá meio largo, né? É, cara. Trabalha, tipo, mano. Mó tempo, você pega aquela roupinha larga pra ficar de boa. Mas de boa, né, mano? Ela foi com uns 35 com essa roupa aí, tá? Então, ela tinha vinte e pouco, tá com trinta e todos agora aí, velho. Mas eu acho que a Rafa, ela não tem vinte e todos, né? Como assim, pô? Ela tem trinta e vral. Ela tem trinta e vral. Tá suave. Então, tá bom. Tá na idade certa. Tá bem, né? Tá aí. Tá na estica, então. Eu prefiro esse tipo aí do que a botoca ali... Como é que era? Os que chutam com aquelas meias lá. Meu Deus! Aí, pera lá. Vamos por calma aí. O quê, o quê? O quê, o quê? Ah, não, porra. Mano, não chegou o Chaep aí na tela ainda. Ah, eu tô muito atrasado. Calma aí, cara. Eu tô atrasado, mano. Ah, vai tomando. Caralho, cara. É brincadeira, né? Caralho, velho. Diretamente da igreja que ele chegou. Meu Deus, ali, ó. Caralho. A missa de domingo foi pra missa, voltou. Não, foi com a avó, né? A avó que vestiu. Trouxezinho, Timmy. Trouxezinho, Timmy. Trouxezinho, Timmy. Trouxezinho, Timmy. A parte que eles ficam ali não é tão quente, não. Essa parte dentro do estúdio é de boa. Ah, filho. Tem parte fria ali dentro. Mas eu também não teria coragem de usar isso aí, não. Mano, o Lupe, mano, pra mim, o Lupe é o que sempre acerta. Ele vem com uma corzinha básica de camiseta. Ele coloca, tipo, um porta-vento. Lupe, nunca erra, mano. Com uma jaquetinha namorada. É difícil o Lupe, né? Eu quero ver. Mas foi raro no tamanho da camisa ali pra ele, né? Não, Lupe de boa, pô. Tá muito grande, não? Parecendo que é a foto do 1970 ali tirando foto. Mas tá bem, tá bem, mano. É que o Chaep puxa muita atenção, né? É vermelho, né? É um vinho, na verdade, isso aí, sei lá. O Chaep tá tentando fazer um mullets atrás ali, ó. Deixou crescer ali, ó. Tá puxando, né? Tá, tá puxando. Ele vai lançar o Samurai com coque. Escreve o que eu tô falando. Não, não, não. Ele vai lançar o Samurai com coque. Ele vai lançar o Samurai com coque. Será que teria essa coragem? Vai, vai, vai lançar. Vai puxar ali o Samurai. E ainda é capaz de dar uma raspadinha depois. Não combina, velho, não combina. Então, mano, mas ele tá perdendo peso, não tá? Ele tá perdendo mais um peso, velho. Ah, não, pô. Não, pô, mas o gordinho de Samurai com coque é estranho, não é não? É. Aí, pô, é o que? O Honda? Ui, 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 ui. Caralho, Honda. Olha a referência desse... Moleque, meu... Mano, Honda, moleque. Puta que pariu. É, vai ser só no... Ui, ui, ui. Mano, 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 sério. Mano, ele... Sério, se o cara tem menos que 30 anos, o cara acha que ele tá falando de, mano, um carro, uma moto... Carro, cara... Cara, os caras do chat, eles não podem ver uma mulher na tela. Minha namorada. Sai. Minha namorada. Mano, vocês... Vocês tão precisando se casar, irmão. Sério mesmo. Só jogaram. Só jogaram. Só jogaram um aranzinho, papo. É, mano. Calista e Varos de novo. Inovando, inovando. Cara... Sem Rambo. Ah, não. O Rambo foi banido. Mas o robô, semana passada, não pegou esse caçante? Ficou 0,48? É. Nunca que pegue. Vai ser o tiro, hein? Rapaz, o robô jogando com esse boneco aí vai ser um entretenimento, tá? Recomendo você ir de casa que tenha um refrizinho na geladeira e uma pipoca. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer de proxy, mano? Deixa o almoço. Deixa o almoço pra mais tarde, é hora da pipoca, viu, meu filho? Isso aqui... Melhor que isso não pica. Já, mano... Já pega um relaxante muscular aí pra ficar dropado na cadeira. O robô de Udira... Tem até uma preocupação aqui, tá? Cara, eu tô te falando. O bagulho vai ser entretenimento. Entretenimento. Ele... Mano, ele vai vir ali com aquele Ghost TP. Rapaz... Acabei de terminar a lasanha, mano. Já vai fazer a pipoca, então. Arruma um espaço aí. O Toots vai tomar um abalo. Vai. Tá ligado? É aquele matchup, né? Aquele matchup que, mano, pode ser bom pra, tipo assim... Cara, eu acho que o Toots tem esse Azir, velho. Se eu não me engano, ele joga de Azir. Eu digo que vai dar... Ó, tinou os 80 de farm, Toots 57. De uma oriana que não tem mobilidade. Não vai, não vai. Eu acho que não. Eu acho que vai. 70 a 50. 70 a 50. Não vai, não vai, não vai. 80 a 57. Peguei meu geladinho. Toots. Toots quero ver. Nossa, Laude baniu o Pyke. Hihihi. Respeitaram. Cara, é o certo. Aí, ó. Viu? Cara, é mono. Esse é o Echo e a... É aí, ó. Os jogadores de Aran aí, ó. Aí, o casal do Aran. É. Ele e meu. É o Echo e a MF. Echo e a Eca. É, mano. Casal. Vamos ver se o Hedbert vai jogar bem com esse Nautilus. É, os últimos Nautilus, né? Ó, o robô aprontando já. Caraca, a Hel começou galinha, velho. Eu acho que é bom, não? Seria uma coisa nova. Sei, não sei. Uhum, é bom. Viu que Hel limpava galinha assim? Os jungles da solo que só começam no Hed pedindo lixo, né? Incrível. Eu começo galinha. Os cara não começam galinha, mano. Eu começo galinha. É o mais rápido. Às vezes eu começo... Mas a parada de eu começar galinha, eu quero que... O robô já tá passando na torre do cara já, mano. Mano, o Mir tá ali. Ele vai morrer. Mano. Morreu já. Ele já fez isso aí, ó. Esse flash não precisava. Ele errou, tá? Não precisava mesmo. Mano. Morreu o Croc junto, tá? Não, Robs, cara. Morreu o Croc junto. Não, não, não. Cara, só o meu mano do Destroy querer, né? Não tá afim, não? Vai voltando. O Destroy tá perdendo muito... Nossa, olha o Croc. Ele mata, ele mata. Ele mata. Ele mata. Ele mata. Caetou. Se acertar, o Kesim mata. Nossa. Não mata, não mata, não mata. Não mata, não mata. O... Era pra morrer os dois, né? Só que o meu mano do Destroy aí resolveu voltar pra Wave, né? Mano, que cara... Não, o Croc não salvou. O Destroy destruiu a Play. O Destroy destruiu, né? Destruiu, né? Lendário. Esse maluco é gringo? É, né? Meu Deus, eu perguntei. Caralho, pô. É o menino maluquinho ali, ó. Mano, esses import aí é maluquice mesmo. Cara, é... É brincadeira. Como que esses caras, tipo... Sei lá. Esse mira é import também? É, pô. Mira que jogou na LCK, pô. Jogou com Chovey. Que merda de flash? Que merda de flash foi esse dele, véi? Jogou com Chovey. Eu acho que ele não viu... Alguém joga de Hell aí? Alguém joga de Hell? Precisa fazer isso que ele fez? Não, né? Não precisava porque ele podia pular a parede de Hell. Não podia, não? E stunar o cara? Ah, não. O Destroy vai ser solado? É, acabou. Ele tem 9 de farm. 9 de farm. Acabou. Acabou o jogo, pô. Meu Deus, mano. Que cara horroroso, véi. O cara vai ter que ter muito cruzeiro do Neymar pra ficar jogando dinheiro assim, viu, véi? Mano, o IU joga que nem eu. Ele joga com o umbrinho direito levantado. Nossa. Vai morrer de novo. Vai não. Isso. Ah, ele não morre. Ele não morre possível. Se ele morre ali... Sei lá. A gente já viu o primeiro Alt F4 tem muito tempo. Primeiro FF no campeonato. Primeiro FF no campo e falei eu pagar multa. Tô nem aí. Dá FF. Foda-se. É ouve, mano. O robô precisa dar B, velho. Não é, né? Não é? Ele... Olha lá. Ajudou o primeiro e deu B. É isso. Vamos. Gigante. Eu falei, cara. Ele tem esse Azir, cara. Ele não é tão catingudo, não. É que vocês ficam vendo... Eu não quero ficar citando nomes, né, cara? Eu não quero me comprometer, mas... Eu não quero me comprometer, mas... Vocês sabem aí. Tem uns Azir, uma Zoriana, que é... Pô. O cara nunca jogou uma matchup na vida. Chega na lei, o cara tá 20 CS atrás. Pelo amor de Deus. Cara, que top laner ruim que é esse destroy, hein, mano? Olha o route. Pau. O cara falaram do chat ali. Ele precisava flechar porque ele não tava montado. Alguma coisinha. É porque eu não jogo com boneco. Eu não faço ideia. Ah, é verdade, né? Ele não consegue pular a parede se ele não tá no cavalo. O cara falou uma verdade. Mas como é que pega a montaria da real? Alguém sabe dizer? Não faço ideia. Eu nunca joguei com boneco. Nunca joguei de real na minha vida também. É o W? Ah, devia estar cedendo o W porque ele tava pegando level 3, não era? Ele pegou level 3 no campo que ele fez. Nossa, o próprio foi, tá? Morreu muito. Cara, se a Calista joga um pouquinho melhor ali. Era só querer jogar, eu acho. É, tipo, dava pra ele ter matado os dois, não dava não. Se ele começa a estacar a lança já no Nautilus pra, tipo, dar um dano slow. E aí ele matava o Lessin e continuava estacando no Nautilus e matava ele também. Não matava? Eu tô louco. Vamos ajudar essa botlane. É, ele quis finalizar a play logo. Bota fé, mas... Safe, né? Bote tá tomando gap, tá? É. Pegou a catapa. E essa botlane do Aiu e do Zay tomaram gap ontem. Pra quem que eles tomaram gap? Titã, pô. Foi eles que... Falaram da lane face fraca. O Zay que falou da lane face fraca do Titã, nunca foi o forte deles. Tomaram gap ontem e hoje. E hoje o outro doido tá tomando gap, hein? Claro, mas o que o robô tá fazendo com o cara do top ali é brincadeira. Ah, mas já voltou bem, já. Mano, tudo isso tem ult. Mano... Não matava esse redbat ali, não? Mano, mano, na minha tela, esse Nautilus estava morto. Tava, tava muito bom. Quase untava ele pra trás ali, não, antes? Untava muito. Que isso, velho? Que isso? Vai esquivando. E aí rolou um dive. Ele vai fazendo... Opa, olha a zica, um vivaço aqui. Rapaz. Eu sei. Que ele foi criado em 2023. Verdade, perdão. Perdão, perdão, perdão. O outro é de 2009. O outro é de 2009 ou de 2013. Cara, o Lupe, ele... Mano, o Lupe, ele é meu representante oficial dentro da Riot Games ali, velho. Sério, meu irmão. Pra mim... Esse comentário que ele fez aí do boneco C2013 versus boneco 2023 é algo que eu falaria, tipo, mano, pra tudo que acontece nesse... Nesse jogo hoje em dia, mano. Porra, caralho. Tem o Blitz, mano. Tomando slow, velho. Até hoje. Mano, o Red Mercer morre, pô. Mata esse cara. Opa, o Varas isolou. Deve ter choque, pô. Ah, o Ayu pegou o agro, mano. Pudeu. Nossa, morreu todo mundo, tá? Deu muito ruim. Esquidive foi esse, velho. E aí saiu um pra cada lado ainda, tipo... Cara, e isso tudo... O Varas errou ult, tá? O Varas isolou ult ali. Teria dado pior ainda. Acho que eles nem tinham saído. Deve se o... O Laude Rotas não tivesse isolado ali. Olha a isolada do Rotas. Laude Rotas. Pra conseguir uma vantagem de TP. E aí defender a desvantagem que eles tinham no bot. O robô chega aqui. Como é que o ult dele não... Não tinha como responder com o seu teleporte. Vira uma jogada que... Por mais que eles tenham uma vantagem no método. Parece que o ult pegou na real. Cara, o Hobbs veio e... Ele acertou a ult na real pelo bicho. Sem expor a sua bot lane. Incrível, realmente. Uma coisa que a gente tava comentando muito no dia a dia. E por que que não deu snare nos outros caras que tava perto? A real tava longe dos outros. Sabe? Mano, sei lá. Eu acho que tinha range ali, não? No Rakan. Fala que pegou no Rakan. Seis vaste larvas pro robô... Esplitar o jogo inteiro. Acabou. Laude Win. Cara... O cara jogar bot lane toda hora tem um cara dando... É. Pô, sério mesmo. Eu já... Nossa, já tá me dando uma coceira aqui de... Pelo... Pelo Laude Rotas ali, coitado. Que bagulho insuportável, mano. Olha lá. Mano. Pô, é brincadeira um bagulho desse aí, cara. Eles evitam que o Root joga. Que bagulho inteiro, Trio. Caralho. Vamos ver, ó. Bateu. Mas ele tá ali tentando se subsegurar com... Nossa. Ai. Ai. Deus. Ai. O robô jogando na covardia, né? Chamando ali as criaturas do vazio, as baixizitas pra ajudar. Mano. Parece que aumenta tanto, né, mano? Na transmissão não mostra, mas tu já... Tu já reparou em game? O dotzinho do True Damage quando tu tá batendo no bagulho? Ah, sim. Mas... Tanto assim? Mano. É uma diferença. A torre fica meio mole, né? É porque, tipo, a real... É que se tu faz, tipo assim, ó... A6. Nesse ponto do jogo aí, que nem tá antes das barricadas... É uma diferença insana porque tu constrói um avan... É o Robs. Não, não é o Robs. É aquele boneco ali... Bateu, bateu... É o Robs. Foda-se. Solou, não sei o que... Fui solado. Não tem como, cara. Não tem como. O Dira é muito podre perto desse boneco aí, velho. Completa aí, vai. Você tá falando. Cara, tipo assim, ó... Se tu pega as vaste fodasses antes dos 14 minutos... É. Elas têm um valor insano, tá ligado? Porque, tipo... As barricadas é meio osso do cara levar. E esse danozinho extra faz com que tu, tipo... Construa uma vantagem até que decente. Porque, tipo... Tu consegue, de fato, levar umas bricks se tu ficar ali solo. E aí ela faz a diferença. Se tu pega essa porra aí e acabou de rodar os 14 minutos... Caiu barricada e tu não consegue bater na torre no começo... Porra, foda-se o que tu vai fazer com elas depois, tá ligado? Eu já acho o contrário, mano. Eu já acho que é melhor pra depois, velho. Não, sim, mas eu tô falando que, tipo assim... Pra mim, o buffzinho tem muito mais valor pra tu poder levar a barricada se tu tiver na frente no começo. Mas se tu já tá na frente... Lá pro split push ela é muito boa. Mas, tipo assim, a galera não dá valor nenhum pra essas porra aí. Porque, mano, não tem como o cara pegar isso cedo. Pelo menos em competitivo os caras só ficam... Trocando, os caras roubam, né? Sim. A galera não dá recalho atrasado pra tu ficar batendo na torre. É, então. Não rola do cara ficar pegando o brick. O robô tá quase levando a torre aos 13 minutos de udir. É um bagulho muito atípico. Cara, o robô vai apanhar muito aqui ainda, tá? Vai, vai. Ó lá. Vai. O cara tá 2-1. A farm tá tão atrás. Mano, ele solou o robô agora igual merda. É, o robô não tinha item, pô. Vou esperar sair o filme? Cara... Tá com item e continua sem... Enquanto isso o Kisante, né? 3 mil de armadura, 3 mil de HP... Aí ela... Aí ela já puxou o meme do Chove. Mano, sério. Do Chove não, do Showmaker. Moleque, o clipe do Showmaker falando do caçante é putaria, velho. Você é maluco, maluco. Eita, luta do game. Se você não tem o slow próprio, ele fica mal roubado ainda. Ó, coisas a se reparar aqui, tá pra essa luta. Destrói, tá nível 11. O que mais de bom? Todo mundo tem flash. Tem um engage só no Mir. Não tem follow up nenhum. Gastou o bagulho. O Azir já deu ult. Caçante levou um de volta. Cali já tá jogando. Não tá jogando, porque o robô acabou com ele. O Azir deu um ult só no Nautilus, que ele não conseguiu boostar o Nautilus. Dá uns engages sem follow up muito feio, mano. Isso é uma parada que eu fico muito indignado, que parece que o cara tá jogando com a tela presa, bota fé. Só dá engage, foda-se. Na cabeça dele ele vê uma janela de engage, mas tipo... É, ele não pensa tipo assim... Será que alguém consegue seguir isso aqui? Parece que os caras só... Olha lá, olha o último Azir, ó. Foi lá, ensecou o Redbert. Mas aí o Redbert flechou pra fora e deu a corrente pra fora, não? Só que aí o problema é que a Caliça ficou numa posição ruim, porque o Destrói tá embaixo. E aí o Di só andou pra frente. Aí é que o problema é que não pegou o Lessinha ali. O Lessinha eles matavam, eu acho. A luta é de novo, né? A luta é de novo, né? Outra luta. É de Bet. É de Bet. Ah, legal. Legal. Cara, mas o Arauto é brincadeira quando tu tá tentando resetar o que ele faz, tá? Ô, o Tinta é sem flash. Mano, saiu por pouco, tá? Aqui eu tô torcendo pra... pra FURIA. Nossa, é legal aí, velho. Tô torcendo pra FURIA. Vai ter que torcer bastante. Cara, com os engages que o meu Mano Mir vem dando. Vai ter que ser um battle de um torcedor, viu? Puta que pariu. Tem que pegar o Arauto, né, gente? Tá lá em cima. Meu Deus, o Arauto! Alô? Alô, o Herald! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem como sair, acaba caindo e voltou pro vazio. É o conteúdo. Você está de brincadeira com a minha cara. Com o Arauto, sem o Arauto tem conteúdo. Gente, é que é um time novo. Tem o Tuis novinho, aí o Luvinho, o Zai novinho. Não tem idade pra dirigir ainda. Perfeito, sabe muito. Ok. Cara, o Lupe, ele salva. O Lupe sabe, mano. É, o Lupe salva. Ele, o Lupe. Lupe salva. Mano, sério. Os contratos, mano, sério. Ô, os contratos aí de caster não pode ser todo mundo receber a mesma coisa. Aumento pro Lupe aí, porque o que ele vem fazendo aí... Ô, tem que ter o MVP da rodada dos caster aí, que ele merece um aumento. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Cadeira. Tão ansioso pelo Nice Cut, hein, guys? What? 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 Shibahera? Quem mata esse cacete... Cara, Varus Lethality não mata. Não, né? Pois é. Não mata. Varus Lethality não mata. O Oriano também, sem Liandria, não mata. Não mata, não mata. E esse cacete... Vai deitar aí, né? Cacete aí é perigoso, mano. Esse cacete... Tipo, se ele jogar na moralzinha... E não, tipo, jogar andando pra frente e se matando igual um louco só, solo. Pai aí. Dragãozinho vai ser alma de fogo ainda. Coisa linda. É. E eles tem Kalista, né? O boneco que não dá dano, mas garante o objetivo. Aqui eu acho que é a fura, hein? Ó, vai se espetando. Vai, termina, 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 termina. Lança. E... Ah, não, mano. É o Delos, velho! Ai, mano. É o Delos, velho! Porra! Ali você tomou a grebe, mano. Meu Deus. Vai se fuder, cara. Ó, Ruth, onde tá, viado? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, o Ruth tava dentro do Dragon. Que porra foi essa, cara? Não. Eita, eita. Todo mundo na dinga. Tá, tá com muita vida. Tinoz tá na... Tinoz tem flash, tá? Tinoz tem flash. Tinoz tem flash. E... Eita, ó. Tudo isso aqui jogou. Aí, Tinoz foi com a bola e tudo. Entrou com bola e tudo na frente. Entrou com bola e tudo ali do amigo, velho. Cara, como é que os caras perdem um Dragon desse de Kalista com um smite up, cara? Uai, o jogo ali, tá? Queria falar não, mas ele fez uma jogada ali de mono Kalista. Ele pulou o Dragon e matou o cara do outro lado. Sem flechar. Só no pulinho. Ele perdeu o Drake também. Pois é. Ah, mas não tem como ele pegar o Dragon não, pô. Pô, ele não tem stack na parada? Não, não, não. Não dá mais dano assim não, pô. Ele tem que cobrar com o jungle. Realmente ele pegava solo. Dava muito dano. Cara, falta uma comunicação. 3, 2, 1, né? 3, 2, 1, smite now? Não, é o famoso... Vamos em quanto? 1300? 1600? 2K? 2200? O que? Combinado sai barato. É nada, é fácil. Beleza, esse pulo é fácil de fazer sim. Tá bom, Garcia. Cara, vocês falam isso, mas vocês... Vocês fazem esse pulo no bronze sem ninguém tacando skill em vocês. Não numa teamfight no CBLOL. Tá? Ou vocês fazem no training mode. Abre o training lá, fica parado e faz o pulo. Aí é muito fácil, realmente. Verdade. Nem assim faz. Verdade. Realmente tá sendo muito efetivo. Nem assim. O CBLOL é igual a ferro 3. Qual a diferença entre o bronze e o CBLOL? Ah, bota tu pra jogar aí que tu abre. Se tu acha que os cara é ruim, tu tinha que ver os cara do chat jogando contra esses cara aí pra tu ver. Aí eu acho que vocês iam perceber a diferença, bota a fé. Tu assiste um Avral análise, tu vê os cara do chat, por exemplo. Ah, mano, a diferença, mano. Mano, ele tá jogando no esmeralda, ainda pouco. O nível dos cara... Fazia 20 barra 1, 20 barra 2. Ah, eu também. Os cara... Imagina no gold, imagina no platina. Cara, isso aí... Meu Deus do céu. Com todo respeito, rapaziada. Com todo respeito. Esses delos mais baixos, tá? Aí farbou ele... Caralho, qual é ele, mano? Caralho, ele é uma esmeralda, fiado. Cara, esses delos mais baixos é foda, velho. Diamante 3, respeito. É muita diferença, galera. Tava jogando no esmeralda na outra, assim. Na gramácia. Na outra... Não, tava jogando na outra... Meu mano esmeralda, né? Cara, o bagulho é que eu assisto o stream ali. Tem uns games que tu fica igual a mim, velho. Literal, tipo assim... Eu só aperto o W. É que eu tô pelo PVP, tá ligado? Eu falo, mano, quero trocação. Cara, tem jogo que é muito nítido. Que se tu pudesse, tu dava um alt F4 e te alogava em outra conta. Moleque. Mano, é muito... Mano, tem uns games que eu só fico ali... Ah, aperto um skillzinha, torcendo pra acabar. Ah, torcendo pra, sei lá, alguém tomar um DC e eu poder startar um surrender mais cedo. Sei lá, velho. E eles vão tentando segurar a Loud na partida. Vira o meu também. Olha o Redbert, iniciou em ninguém. Bom... Boa iniciação no Azir, que deu o E pra trás. Olha... Olha, mano. Eu vou te falar uma parada. O time da Loud é um time bom. Mas o Redbert aí foi aquele cara que caiu do caminhão e pegaram. Cara, tipo... Era o que tinha, mano. Sério mesmo. Sério mesmo. Cara, assim... Não, mano. Tá muito abaixo. Eles tiraram o Celso. Vai ter fight. Vai ter fight. Tinha que ter um cara bom, mano. É uma diferença grande do cara que ele foi... Que ele tá substituindo. Se eles perderem de novo... Porra, o Zay tá longe do time dele, mano. Tipo assim... Roubou muito. Croc, muita dif. Não tem como. Mano, o Zay... Mano, aí o Jog isso aqui mata todo mundo, velho. Morreu todo mundo. Os cara deram o commit em... Em roubar o Dragon, né? Só que agora tem o Allowed, seu point. Aqui é Barrow, não? Não. Aqui é forçar Barrow, pô. Eles forçam Barrow. Eita, olha lá. Ah, mas foi no bicho pesado ali. Ele morre, tá? Ele morre. É só querer. Morre, morre, morre. Não morre, não morre. Ah, morreu porque o cara ali acertou tudo, pô. Ah, mas aí tu tá contando a mulher. Não, pera aí. É proibido esquivar? Ganharam, ganharam, ganharam. Perdemos, perdemos, ganhamos. Falando do Redbest aí. Falando do Redbest aí. Falando do Redbest aí. Fala do Redbest aí. Fala do Redbest aí. Fala, fala do Redbest aí. Ali, ó. Duas. Duas, duas, né? Joga quase uma mesa de computador assim, ó. Gigante, puxa. Porra. Olha lá, mais uma pra ti, toma. Eu tomo mais um, hein? É, é aonde? É na tua string que ele pede a música hoje de noite? Vai ter string hoje de noite? Fantástico. Tá bom, né? Joga muito. Mandei uma mensagem pro Redbest aqui. Ele vai escolher a música e tu vai tocar lá na tua música. Não, ele joga muito. Joga muito. Joga pra caralho. Cara, é muito bom, porra. Parou. É o melhor que tem. Cara, é insano. Olha lá. Mano, já joga ali aquele PCzinho, mano, branco, que já é meio cinza. Aquela CPU gigante nos caras. Mas... Tinha que ter o Nautilus dos computers. Pior que é fácil acertar o grab do Nautilus. É, é, não. Isso é verdade. Não, aí os caras, não. É bipolar essa porra, tu só pode. Cara... Não, mas tu fala dele, ele acabou com o jogo. Ele acertou, hein? Quando o cara erra, tem que falar. Tipo assim, ó... O Croc chegou, chutou pra longe, não adiantou de nada esse flash. Que o Caio continuou no pitch. O que eu acho, tá? O que eu acho... Assim, que é um fato, ninguém pode discordar disso, na verdade, né? É que, pô, é óbvio que o Celso é muito melhor que o Hedbert, tá ligado? Essa parada aí do Caio do caminhão ali, pá... Eu acho que ele é um cara que ele tem que correr muito atrás pra poder substituir o cara que ele entrou no lugar. Mano, mas tipo, o que que o Mir tá fazendo? Olha... Mano, o que que o Mir está fazendo ali? É absurdo, cara. Ele tava olhando se o cara ia sair, pô. Ele ficou assim, ó... Ele falou que tu saia. Eu tô aqui do lado dele, eu tô aqui do lado dele, não mata ele. 10 vida, tá ligado? Ó o Zay. Aí o Croc já roubou. Na minha tela o Croc já roubou. Não rouba, né? O Hedbert nem jogou, coitado. Não, ele joga muito, cara. Ele tá bem, cara. Meu Deus, que isso? Meu Deus, pegando... Não, ele joga bem ali, cara. Ele só faltou até ali o... O duto do Mario pra ele sair lá pra base dele. Direto. Tá perdido, pô. Mano, uma galera mais... Cara... Cara, mas aí... A galera vai ficar fodida, hein? Mas aí tu acha que ele podia ter feito alguma coisa ali? Eu acho que não. Dá pra entenderem, né? A galera vai ficar fodida. Esse boneco dele aí, pra mim, é o que a gente tava falando ontem. Se o cara tá na frente é um leão. Se o cara tá num jogo meio even barra atrás... E ele ainda tá com a master do gelinho. Lembra ontem que eu falei da runa do gelinho? Se tu tá, tipo, num jogo desse aí. Que teu time não tá na frente pra caralho. Com essa runa do gelinho. Vários poke cagado, pô. Mano... Tipo, eles pegaram o Dirtop e deixou o bot... Mano... Largou o bot pras traça. Vários poke. Quem vai carregar esse jogo aí? Contra o Cassante. E a Oriana não mata o Cassante. O Varos não mata o Cassante. Vários não mata. Mano... Croc fazendo mais milagre, roubando o terceiro Dragon Infernal. Aí eles tendo alma pra dar um dano e quem sabe matar o Cassante. Ou... Eu acho que ele trollou fazendo vários detalhes. Isso sim. Eu também acho. Ele podia ter dado uma leve analisada nas compras. Falou, é, eu preciso da DPS na Frontline. Senão a gente não vai ganhar. Ah, vou fazer ponto. Eu não sei se ele achou que a Oriana matava o cara. Principalmente jogando contra o Udi, que ele já vai tender a build a MR. Que o Udi dá muito ganho mágico. Vai lá, lá vai o Redbert. Tu vê que dois caras já até voltaram. Falando, volta, volta, volta. Só não vai, mano. Eu acho que ele vende os itens de letalidade ali e faz uma Blade. Porra, se ele faz... Tem mais chance de ganhar, velho. Se ele faz isso, eu fui embora aqui. O Udi perde cinco games seguidos. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah. Os caras contratam outro suporte? Não tem essa moral, né? Porque aí, mano, aí os caras aposentam o cara, né? Não pode trocar ninguém no mesmo CBLOL, não. Não, se os caras tiram o cara do time assim, botam pra reserva, vai aposentar o cara já. É, tipo, não dá mais pra trocar. Vai contratar quem? Aí que tá. Vai contratar o cacete. Já tem dois por aí, mano. Já tem dois por aí, mano. Cara... Ah, no BR? Tá doido, mano? É, sei lá. Pra mim tem o CELS e... Pois é, tem um grande power play ali. Não tem, não, mano. Não tem super... É o famoso CELS ou inferno, né? Cara, pra mim... É, não tem super nível alto no BR. É, não tem super nível alto no BR. É o CELS e o inferno resto. Os dois melhores suportes. Os dois melhores suportes. É, tipo... Não conseguiram abrir muito bem e eu acredito que tu compras. Eu acho que ainda deve ser, tipo, o Jojo e o... Mano... Um só que jogava muito bem era o Oz, mano. O Oz jogava muito bem também. Nada. O Oz jogava bem, mano. O Oz jogava bem, mano. Papo reto com o boneco de engage. É, ele tinha o Alistar, ele tinha os Nautilus ali da vida, os bonecos que ele jogava, sei lá. Ele tinha mesmo. Tá no Academy. Vai ter que subir o bulecha do Academy. Bulecha? Aí tá de brincadeira. Mas falaram que tem o Zirig também, é verbo. Ah, mandei mensagem pra ele. Aproveita o Zirig. Mandei mensagem. Ele falou que tá terminando o CS e já cola. Cara, daí já pega, mano. Pega uma galera boa. Dragos, né? O Zirig na Diango? Vamos meter um time fera aí, velho. Óbvio que o Zirig vai voltar a jogar também. Aí já tá de arraso. Caralho, mano. Meu Deus, mandia a Deus. Demba a fúria, cara. Que loucura, mano. CBLOL. CBLOL. Caramba. Agora eu entendi. Meu Deus, ele... Agora eu entendi o porquê que ele falou com a galera. Caralho. Mano. Caralho. Mano. Mano. Mano, certeza que na hora que ele foi lá no bagulho da Paula, ela deve ter idade. A gente tem que fazer isso. CBLOL, caralho. O CZ para Rivaly aqui, o bagulho. Pago o preço. Ai, meu Deus. Atenção, senhores Etei. Por favor, não falar. É, my bad, my bad, fam. Ele errei, CBLOL. Foi mal. F... Não tinha objetivo no mapa. Não tinha nada. Ai, cara. Calaude se expôs. Cedeu dois abates. Eles podem perder base. É, ficou stream. É, ficou stream, mano. Valei nada. Obrigada por melhorar meus dias. Você atirou na pele. Já tirou 10 mil. Oipa. Opa, vai entrar. Não, não quero não. Meu amigo aqui ficaram tudo de xereca. Olha lá. Olha lá. Olha que legal o boneco do robô, ó. Meu, ele vai correr bastante, ó. E eles querem acabar. Vai cair essa torre D3. Mano. Agora vai. Agora roubou e o Redberto segura. O Redberto vem, ó. O Zay tá low. Não fazem nada. Rapaz. Puxou. Puxou. Tô murchinho. Que doideira. Mano, você tá falando disso aqui, mano. Tô pôtimo, cara. Tô viajando, cara. Tô viajando, cara. Eu te perguntei. A Laude não me foca no começo. Incrível. Incrível. Ai, caralho. É, você sabe mais que eu, mano. Só vai. Vai nas tuas. Só vai nas tuas, mano. Não perde nem opinião mais. E aí, tu vai acertar, mano. Ponto. Peraí. Ele fez assim. Tem que fazer, tá ligado? Tu vai tentar... Tu vai dar uma opinião básica do óbvio e acontece isso aí? Cara, o foda é que o que é óbvio pra ti não é óbvio pra ele, né? É? Vai entender. Caralho, você tem bolãozinho, o cara ouvindo um pagode, um atabaque. Tem que escrever. Caralho, amigo, a rapaziada tá meio mole. Isso aí. Mas tu tá passando mal, mano. Ai, meu coração. Ele tá querendo arrancar o bigode, filha. Ficou assim, gente? Eu tô emocionado aqui. Na verdade... Olha lá. Uri, o... Quase que o Redbert gaja ali, o... Caraca, o Croc roubou já. O Croc roubou de novo. Caralho, caralho. HP do Mir. Croc roubou. Caralho. Falando sério. Roubou, roubou, roubou. O Mir morreu. O Redbert entrou. Caralho. O Redbert entrou. Ai, nem o cara com divina. Mano, isso aqui é da Laude, tá? Isso aqui é da Laude. Ai, é camisa dif. E se a Laude ganhar, alguém vai escutar, mano, hoje. Cara, é camisa dif. Camisa dif. E se a Laude ganhar, alguém vai escutar. Olha a merda voltando. Olha a merda voltando. Eita. Olha a merda voltando. Ele já tá olhando pra ela ali, já... Olha a merda voltando, caralho. Devolve meu Pix. Devolve meu Pix. Mano, Dragon 7 segundos, tá? Dragon 7. O Bert vermelho, cara. O Bert vermelho aí, cara, puxou o cara que tava com nada e não aconteceu nada. Hum, mas ele não chega a tempo nunca. Não chega nunca. O Azir é muito imoral, ó. Vai chegar, hein? Nossa. Vai chegar o quê, ó? Toma a CC, foi embora. Foi ali fumando um careta. Cara, o... Não, bizarro pensar que tipo assim, ó. A FURIA tem 3 Dragons e a Laude roubou 2, né? Já era pra ter um ancião up aí há horas. Haha, nunca duvidei. Sabe muito, TT. Sério, meu irmão. Não vou nem responder. Pô, isso aqui é foda. O cara trazer os importes pro Brasil pra eles testar os novos talentos. Se o cara consegue ganhar com o importe, consegue ganhar com o BR. Já entendi qual é o plano da FURIA. Proibido o jogo de 20 minutos, né? No CBLOL. É só, mano. Daqui a pouco sobe a plaquinha. O juiz já marcou aqui, ó. Nesse aqui que foi mais rápido, ó. Três minutinhos. Ele sabe que o boneco dele vai ficar ali só correndo. O juiz já apitou. O da Ronco. O da Ronco. O da Ronco. Não pode ingerir nada. Pode? Bebe água. Pode nem beber água. Pode nem beber água. É, pode beber água mais. Eu tô tirando o rótulo da Cristal aqui, mano. É. Beleza. Opa, falei a marca. O robô tá chamando a atenção do Destroy por aqui. Cara, sério. Streamar é difícil. Papo reto. Esse bagulho que o cara ficasse se politizando e não poder falar de marca é brincadeira. Pode não. Água pode. A caipirinha falando que é suco pode também, né? É um suco de uva. É um suquinho. Aí o cara da Kabum mandou aqui. Pode não. E o moleque da Heineken mandou. Pode beber se a Riot reclamar, eu reclamo com eles. Quem eu escuto? Eu acho que eu vou escutar o cara da Heineken. Engage. Engage do game. Meu Deus. Meu Deus. Quem vem? Meu Deus. Não sei o que tá acontecendo. Eu não sei de mais nada. Meu, que jogo feio. Calma, feio não. Tá maneiro. Calma aí. Olha o que não tá feio. Tá maneiro, tá maneiro. Ele pode puxar essa torre da base? Não sabia? Pode. Claro que pode. Isso aí é um bullshit muito grande, né? O cara tá dando signa ali. Mas aí o cara da backdoor, hein? Ignora. Aí vira... Essa torre do Azir é escaralhado. O cara deu backdoor ali, velho. Vários começam... Incrível, né? Vários que essa base começam a dar dano só com 35 minutos, né? Tá full build, né? Caralho, mano. Incrível. Se o cara tá jogando com o boneco e não dá dano uns 39 minutos. O build tá muito errado. Mesmo assim não dá dano porra, foi 50% da vida do Azir quase, velho. Quezinho. É quase nem zero de armor, né? É alma agora. É alma e não tem choro. Agora é alma. Mano, eu vou cantar a bola. Quem vai roubar esse dragon agora é o Mi. Acho que vai ter luta, não vai ter roubo não. Vai, vai começar os caras semelhantes ao clássico. Esse racante tem que estar atrás já. Um já tomou ult do Varos. Ih, foi pego. Nossa, morreu bom. Mas o caçante tá ali, o robô morre. O caçante tá ali, o robô morre. O caçante tem TP, ele volta. Sai do pitch! Sai do pitch, mano! Meu Deus! Ele não tinha como pular o pitch. Por que que ele só não foi pra baixo, viado? Por que que ele entrou no dragon? Mano, agora o Mi rouba, o Mi rouba, o Mi rouba, o Mi rouba. Cara, o caçante... Tô falando, esse cara é impostor, velho. Os caras tão contratando só impostor, velho. Cara, se vocês tão pagando aí pra esses import, sério mesmo. Se quiser... Se quiser, eu completo de suporte. Ou posso jogar top ali. Eu tenho o Rubble. Posso jogar de mal fit. Mano, sou Flex Silas. Sei lá, velho. Papo reto. O Zai pode jogar de pike top, qualquer coisa. A gente mete os dois super homing. Mano, insano. Blitz top? Pode ser. Tem um pouco de frio, vai dar uma esquentada. Dá uma moral pros caras da fúria. Mano, nesse momento a Paula já rest in peace, né? Já tá abalada. Já tá abalada ela já. O que é? Ah, a merda voltou como, né? Invadiu o quarto ali. Bullshitou o TT. Invadiu, meteu bronca. Meteu bronca, pediu refalm. E a merda tá voltando. Aqui vai dar fura ainda. Mão na cabeça. Aquela famosa passadinha de mão na cabeça, já viu, né? Eita, que um abraço. Maixa deu aquela coçada, né? Cara, que dureza, velho. Pelo menos é um jogo legal de assistir, né? Tipo, tá rolando fight. Olha aquele jogo que a gente assistiu ontem em 50 minutos. Corre, corre, poke, poke. Legal, é muito forte. Ah, melhor do que o de ontem. Foi muito gás a água, né, Aleman? Ah, com gás dá uma pedaceira. Nossa! Olha o dano pro Varas no nozinho, cara. Cara, mais uma flash no Aziz foi. Calma, calma. O robô morreu. O robô morreu, pô. Sem front, eles não lutam. Ê, ê, ê. Quem é que pula nessa bola? Não foi ninguém. O mir foi de ralo. O RedBert veio. É um herói, é um herói. Caralho, mano. Boa geladeira ali, mano. Tu viu o dano da arrow ali que o... Não, tá dando, não. Tomou? Tá dando, dando, não. Olha o Insec. Nossa! Deu predict no flash dele. Acabou com o Croc. Mata ele. Caralho, não morreu. Meu Deus, eles foram muitos. Meu Deus! Ô, o Tud jogou muito, velho. Ele deu predict no flash do maluco e já ultou atrás, velho. Caralho, foi bonito estar a play do Aziz, velho. Ele cagou na cara do Croc. É, ele cagou na cara do. Mano... O time dele faltou querer, mano. Nossa, se o Croc morre ali... Porra! Cara, é que Kalixta é foda de jogar, né, velho? É, Kalixta... Late game assim, ela não consegue somar muito. É que... Tem que ser um engage muito bem dado ali do time dele. Full win, ele vai pra cima junto. Fé. Sai batendo em linha reta, né? Se ele fica tipo... É, a gente tem que pegar a Orianna e o Varion, ninguém. E esse Azir não tá dando aquela espetada, né, mano? É... Não acha? É que todo mundo tem muita MR ali, não tem não. Olha o... Não, é mesmo assim, cara. A front dos caras. O Azir é o mano... A maior mentira que tem é o Azir, dá dano pra caralho. O... Eu acho que aí, a impressão que a gente tem dele não tá dando tanto dano, é porque tipo, o robô e o croc, eles compram muito espaço, tá ligado? O Azir não consegue... Ele tem que matar esses dois antes de espetar os outros. Ele tomou um pouco, ele na outra... E aí tipo, se tu olhar, por exemplo, o Varos acertou uma flecha nele, ele tá fora da fight. Porque se ele tomar mais, não é caixa. Isso, Mir. Endoidou, ele endoidou, velho. Ah... Ele perdeu, ele endoidou. Entendeu? Olha quem tomou o Hulk ainda, andando pra frente. Ai, Lúbia. Nossa... Acabou. Pô... Mano, é brincadeira que esse cara aí recebe em dólar, sério mesmo? Que porra, é sério? Pô, os importes vêm pra afundar os BR, mano. Calma aí, guys. Já volto, rapidão. E aí, amigo? Não tem defesa, não tem milagre. A Laude vem pra vitória! Não tem mais como se defender a Fúria. Eles tentam encontrar uma última luta, mas a Laude responde mais uma vez muito bem e encontram essa vitória. Laude pra vitória! Cara, a Laude ganhou e o, mano, o TT já vai, mano, zoar a Paula ali infinito. Mas no final das contas... Só me explica o Jack Show na Calista que eu fico feliz. Cara, a ideia do Jack Show nesse boneco assim... É o cara ficar mais tanque porque o Jack Show ele vai estacando... É... É... De acordo com... O tempo que tu fica na fight, né, eu acho. Não é isso? Então... Quanto mais tempo tu fica na luta ali... Ela vai... Ele vai tancando mais... E ele... Com o item que ele... Ele tinha términos? Parabéns por... Esse foi o site do Shinof educational mercado, mito que você ainda pode tiver. Que baguue oímite mais rápido!